M&T no rap estou desde que eu era Apenas só mais um pivete Cresci por Deus sendo fortalecido Superando provas e testes Em Cristo encontrem um abrigo Amigo por quem hoje vivo Carregando a cruz eu prossigo Lutando contra o principal inimigo Insisto na guerra Hora o qual Deus me convocou Separado por Ele é cumprir o chamado Lidado pelo Senhor Meu desejo é que Deus sempre cresça Ainda que eu desapareça Crucifico a minha carne negando a mim mesmo Para que eu também não pereça Crucifique a carne e renuncie seus desejos Receba um som que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos Crucifique a carne e renuncie seus desejos Receba um som que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos Morrer pra mim mesmo Peço de todos os dias Quem corre com Cristo tem total sabedoria Lança fora a carne um conselho Vigia o mundo até seduz Mas nunca te trará vida Anda no estreito não é mole Mas a paz em ti envolve Não mais eu Desconectei do mundo o meu console Não tem quem te console Coloque Cristo no controle da sua vida E seu julgo ele consome Crucifique a carne e renuncie seus desejos Receba um som que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos Crucifique a carne e renuncie seus desejos Receba um som que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos Morrer pra viver, ganhar é perder pra seguir Jesus Cristo é necessário entender Que flutar é colher, se esvaziar pra encher De todo o seu querer e negar seu prazer Escolha a verdade, eternidade, não as minhas vontades Paixões, desejos da carne e vaidade de vaidade Não, não serei trocada, nem vendida Fui comprada e escolhida E cada vez que renunciada, deixo a minha carne mordida Crucifique a carne e renuncie seus desejos Sepulsão que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos Crucifique a carne e renuncie seus desejos Sepulsão que despedaça o julgo Lança fora o medo Para o sumir desgraça a resistência o soberbo Nós precisamos morrer e morrer pra nós mesmos E aí E aí E aí Vamos lá.